A partir desta semana, as reuniões da Comissão de Constituição e Justiça passam a acontecer às terças-feiras e não mais às quartas, como ocorria antes. E já nessa primeira reunião, uma novidade, a CCJ ganhou dois novos integrantes. A presidente da comissão, a vereadora Sabrina Garces, explica, vereadora, dois novos membros, resultado da reforma administrativa que foi realizada no início do ano aqui na Câmara. Exatamente. O nosso regimento era muito antigo, ainda quando havia um número muito menor de vereadores. E aí, parte dos vereadores estavam sem comissão e etc. Quando nós fizemos a reforma, nós aumentamos duas vagas em cada comissão para que todos os vereadores pudessem ser contemplados. O que muda ali no trâmite? Apenas a distribuição dos projetos? É, na verdade, o quórum de votação vai aumentar. Antes era necessário, no mínimo, três vereadores para começar a votação e quatro votos para aprovação. Agora, esse quórum aumenta. É necessário, pelo menos, quatro vereadores para começar a sessão e cinco vereadores para aprovar qualquer projeto. Vereadora, hoje na CCJ, provavelmente, o projeto mais importante é o que faz a revisão do plano diretor de Goiânia. A vereadora, doutora Cristina, foi escolhida hoje a relatora. Como é que se dá a tramitação lá na comissão agora? Bom, agora a vereadora doutora Cristina terá o prazo para analisar. Se outros vereadores quiserem auxiliar com relatórios, com subrelatórios, já ficou acordado que será contemplado no relatório da vereadora doutora Cristina. E temos aí de 15 a 20 dias para poder fazer toda essa análise.